Lil Vicky! Quando a minha parceira Lil Vicky não batalha sozinha, certo? Cola pra cá também! Lil Black! Aquele jeitão na roça, vamos quebrar tudo, certo? A gente só começou. Boa noite, Mataleta na roça! Boa noite! Faz certo, tá tão redondo, batalha lá de lá na casa, certo? Jogar mão pra cima, todo mundo aí no bagulho, família. Vamos que vamos, certo? Lil Black começa, Lil Vicky responde. E quem quer batalha, vai gritar sangue! Boa noite! Aquele DJ! Vou pra cima geral, vou pra cima geral, vou pra cima geral! Boa noite! Vem! 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 Eu disse tudo o que vai Quero você voltar, hein? Joga a mão pra cima, todo mundo Solta o beat, Douglas Minha 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 Então prepara, cê vai tomar na cara, eu te AK, fazendo os versos e rajando na sua cara É AK, vou te contar, que eu vim pra te matar, é AK bem na sua cara, quando você rindo eu rio, é KKK Então pega, eu vou rimando, e referência na media que vai entrando, vou te matando E no meu beat eu vou encaixando, você falou que você é Big Mac, só que pra mim isso é irrelevante Você quer ser o Big Mac, não pensa que eu disse que com a Ikea já sou gigante Se pegar essa visão, mano, que eu vim pra te dizer, e a bateria vai ficar entre o P, cê vai aí pra você esconder Ela falou até dia cá, sinceramente quem vai te dizer, eu tô com forro de AK, na TMZ que é HQ Aí no caso era o meu saco, sinceramente quem cê é quadrado, e hoje eu trago o verso parceira Tem que entender que aqui é bem bolado, e eu não falo até do Big Mac, sinceramente parceira de provização Até porque, cê disse, eu me sinto grande com os Nike na mão, só que no caso hoje eu vou matar Faz entender que aqui cê faz dinheiro pra todos os gigantes, um verso de pedra pra mata e que paus corria Pega a visão, nada porque, tem que entender que eu sou de quebrada E quando eu trago o verso, que ela tem o argumento fundamentada Ela falou que ela é o Hermes, sinceramente eu vou pelos ares Com a isla Petrobliano no céu, então pode me chamar de Antares Terceiro! 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 Ter É branca, porra! Vem, 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 vem! Vem, vem! Bata ele, caralho! Caralho, caralho, caralho! Você falou de golias, Se eu faço meu improvisado, eu te mato Até porque os melhores perfumes São dos menores pra surmim Pô, pega a visão, como que você é irrelevante Você é fraco, você é o black Eu prefiro muito mais break-pã É, realmente é perfume, sinceramente Eu falo pra tu, só que eu sou Cristo Todo mundo odeia, eu sou um só puro mundo Ah, pega a visão Até porque, meu parceira, eu falo pra tu Se o papo é Cristo, cê se perdeu Eu sou seu mano mais velho, me chama de Du Ai, ele é o Cristo, na batalha eu amo Eu tenho a minha disciplina Perdece que não é Cristo, é Július, porque na batalha E o Econômica rima isso Quem vai te dizer, quanto que é que você é trabalho Sabe que eu tô te matando, não importa Isso daqui é o gol de baixo Pode até ser, sinceramente, até porque Eu vivo pra caralho, realmente eu sou um Július, parceira Porque meu rap é onde eu dois trabalho Se a visão, meu parceira, eu tenho aqui no improvisado Até porque, eu sou de mim com Júliu Porque aqui eu trabalho dobrado Tem dois trabalhos, esse que é o free Caramba, você tem dois trabalhos Só que nenhum deles é ser MC Quando a parceira não gosta de você Quando bate o meu R&P Pode provar e trabalhar do bravo Que negócio você não vai parecer Não, sinceramente, parceira Até porque rap é cruzado MC é você se forçar na sua caminhada Pra ter que ir pra parte mais fácil Essa lembada, parceira Até porque você não entende Eu trago um rap parceira Que é potente, seja suplente Realmente, por isso que não é batalha Você não tem o legado Fazer rima é a parte mais fácil MC não tá completado Você não tem mercado Você não tem o flow Então você se fudeu Você não tem rima e nem tudo a cação Vai embora que hoje você perdeu Ai, eu não tenho flow Sinceramente, pra mim, você se cala O que adiota encaixa com a caixa Tendo que você não pensa fora dela Pega atenção, parceira Sinceramente, fica aqui no show Até porque eu sou MC De argumento, eu preciso só do meu flow Não, 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 não Vai, vai, empresta Da batalha Daquele jeito, certo Jurado de 3, 2, 1 Lil Vick passando para a próxima fase, certo Mas aí, no papo reto Faz muito, mas muito barulho Pro Lil Black